A comunidade Rai afetada, aldeia Hueneno, suco, bobometo, posto administrativo ou exilo. A comunidade Rai afetada, aldeia Hueneno, suco, bobometo. A comunidade Rai afetada, aldeia Hueneno, suco, bobometo. A comunidade Rai afetada, aldeia Hueneno, suco, bobometo. A comunidade Rai afetada, aldeia Hueneno, suco, bobometo, ovumena. e aí Eu não sei se não, eu acho que a gente ainda gostou de ver na tua vida. Nós precisamos dizer que a gente não se resta, nós somos como um jovem que está a gente, porque a gente também vai ficar um الفír, assim que a gente vê que a gente não se mistura, O que é o que é o que é? então não pelo arrabe se houve abacuado essas são as comunidades, como eles já estão trabalhando mas depende da situação e nem o que é isso não há um bocado e os homens mas os homens não estão conseguindo não há um bocado Então, isso é o que eu quero fazer aqui na boca, na boca plena. A plena é que eu quero fazer aqui. Isso é o que eu quero fazer aqui.